A Andros Editora está recebendo textos para publicação. São várias coletâneas literárias em andamento. Contos sobrenaturais, de suspense e de terror, contos de amor, contos fantásticos e de ficção científica, contos e crônicas de temática livre e poesia. Não deixe seus escritos escondidos em uma gaveta. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos para avaliação. www.andros.com.br